Será que a gente já tem tantos? Olha, amigo telespectador, amiga telespectadora que assiste o programa da tarde, você provavelmente já pediu algo emprestado de alguém? Um cartão? Eu já emprestei na sua unha aqui várias coisas. Só não empresta a roupa, mas o resto... Da Thay também empresta aqui só. Mas, tem uma pessoa que soou meio estranho quando ela disse que pediu algo emprestado. Estou falando da Silva Bravanel, que ela pediu dinheiro emprestado para não usar o cartão Black do Silvio. Mafa! Má, oê! E aí? Que história é essa, Suiane Pessoa? É isso mesmo, né? Para quem pensa que ela tem toda aquela fortuna e tudo que pode gastar com o que ela quiser, não. Não é bem assim. Não é bem assim. O cartão da Silvia, na verdade, esse Black, é destinado apenas para as despesas da neta do Silvio, da filha da Silvia. E aí, é só para ela, né? Porque ela é doente e aí todo o tratamento que é feito com a criança, com a filha, é destinado para esse cartão. E ela realmente teve que pedir dinheiro emprestado, porque disse que não podia usar o cartão Black aí do pai, né? Porque era muito controlado também. Ela queria gastar descontrolado. É, é ilimitado o cartão. É ilimitado, sim. Não tem limite, mas porém para as despesas com a neta. E aí, ela disse que quando passa qualquer outra coisa que não seja em relação à despesa da neta, já leva aquela chamada, aquela chamadinha, aquela pichão de orelha de que não pode, que nada e tudo. Então, ela acabou pedindo dinheiro para uma pessoa que ela acabou empresariando durante muito tempo. E aí, ela disse até que é muito grata à Silvia, porque acabou participando aí de vários programas de televisão. Não, Maísa, não. Estou vendo aqui o nome dela. Ela é tipo uma espírita, sabe? Eu estou curioso. E aí, ela disse... Foi uma pessoa que ela empresariou por muito tempo. Isso, que ela empresariou por muito tempo. Aí, ela foi lá. Oh, amiga, lembra dos bons tempos? A astróloga Mônica. A astróloga Mônica. Inclusive, fez participações no Ratinho, então, da programação aí do SBT. Ela colocou ela ali, né? Para se apresentar e tudo. E acabou pedindo uma quantia aí emprestada para ela. E ela disse que acabou emprestando. Está tudo certo. Ah, zero defeito. Muito bem. Olha... Olha, moça, até a filha do Silvio Santos... Pede dinheiro emprestado. Quem somos nós? Pobres mortais. Não é? Poites! Me empresta aí os cinco reais aí, Poites. Cinco. Vou pegar uma coquinha aqui fora. Não é? Coquinha de cinco? Na formiguinha, é. A gente fica faz fiado. Ó, bora falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Atenção.